A denúncia trazida ontem com exclusividade pelo SBT durante uma entrevista ao vivo mostrou que o ex-governador Antony Garotinho pode se livrar do processo que o acusa de compra de votos no município de Campos, um esquema para favorecer o então candidato Dr. Chicão. O SBT Rio teve acesso a documentos onde mostram que o ex-governador foi notificado a comparecer como testemunha dentro de uma investigação do Ministério Público contra o promotor Leandro Manhãs que pediu a sua prisão pela acusação de fraude eleitoral. O promotor está sendo investigado por desvio de suas atribuições. Leandro Manhãs é acusado de obstruir recursos da Santa Casa da Misericórdia de Campos em valores que chegam a 3 milhões de reais que tinham sido disponibilizados pela então na época prefeita de Campos Rosinha Matheus, mulher de garotinho, o que caracterizou uma briga política no município, o que se arrasta até hoje. O que chama a atenção no caso é que a instauração do procedimento investigatório contra o promotor está datada em 25 de maio de 2017 e a prisão de garotinho pedida pelo promotor é de 14 de julho de 2017, 49 dias depois. Ou seja, o promotor continuou trabalhando, exercendo suas funções mesmo sendo investigado. Num outro documento, que o SBT também teve acesso, autenticado por um perito, há a transcrição de uma conversa de garotinho com o marido de uma ex-desembargadora. No diálogo, o assunto é Luiz Sveiter, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio, acusado por garotinho por estar por detrás de todas as acusações contra ele. Garotinho diz que Sveiter recebeu propina na época da construção de um prédio anexo do Tribunal de Justiça do Rio. O senhor Luiz Sveiter, que a meu ver, me perdoem, é um dos que está agindo nesta perseguição contra mim. Então, eu estou entrando no Conselho Nacional de Justiça contra o juiz, no Conselho Nacional do Ministério Público, nacional, além do estadual, contra o promotor. Na conversa, o homem diz ao ex-governador que esta é uma situação delicada, que Sveiter está muito chateado, porque garotinho anda dizendo no seu blog que ele, Sveiter, está na delação de Fernando Cavendish, da construtora Delta, envolvida na operação Lava Jato, a mesma construtora que fez o anexo do TJ. Garotinho responde que Sveiter tem ódio dele. O homem reclama com garotinho que ele anda dizendo que juízes podem ser presos por participar do mesmo esquema e que isso atrapalhou um acerto com Luiz Sveiter. Garotinho diz, Sveiter já fez muito mal a mim e a Rosinha. Eu não sou doido de botar uma coisa que não tem fundamento. Todo mundo sabe que o Sveiter vai ser denunciado pelo Cavendish. O promotor Leandro Manhãs, que pediu a prisão de garotinho e que está sendo investigado pelo Ministério Público, é, segundo garotinho, apoiado por Luiz Sveiter. Eu tive um prejuízo enorme do ponto de vista da minha imagem, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista comercial. Eu sou um comunicador, eu tenho um programa de rádio, eu vendo publicidade, eu vendo a minha imagem. E eu fui prejudicado seriamente com essa mentira que foi colocada contra mim, como outras que já haviam sido colocadas anteriormente. Esse advogado criminalista e professor de direito processual analisou o caso e considera que Garotinho, juridicamente, poderá de fato deixar de ser acusado. Não há a menor dúvida, essa denúncia oferecida contra o Antônio Garotinho é absolutamente nula. Não sendo a hipótese, ou seja, sendo o promotor natural para a causa, o doutor Leandro Manhãs, não temos esse fato e, consequentemente, o que podemos pensar é em eventual anulabilidade. Se, porventura, ele agiu com pessoalidade, certamente essa denúncia deve ser, sim, invalidada e todos os atos processuais que dela decorram. Se, porventura, ele agiu com pessoalidade.